Com o objetivo de chamar a atenção dos estudos e combater o preconceito, foi criado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Comemorado no dia 2 de abril. No Brasil são pelo menos 2 milhões de pessoas com autismo. Em Arasatuba, essa clínica mantém um atendimento especializado direcionado às crianças. Quando nós temos terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, psicopedagogia, a musicoterapia, que você conheceu por aqui, a fonoaudiologia, então todas essas áreas contribuem muito para o desenvolvimento deles. A música tem função importante. O método utilizado vem com o objetivo de ativar diferentes mecanismos cerebrais. Quando a gente trabalha com a música, o autista consegue compreender a música como todos nós compreendemos. O córtex primário não é deficitário. O secundário e o terciário em algumas crianças são deficitárias. Então, é aí que está a dificuldade deles. Então, por que a música é tão importante? Porque eles conseguem compreender. Então, é como um canal de comunicação, né? Um canal importante para o desenvolvimento, para a sua interação, para a imitação, tão importante, né? Os autistas podem apresentar dificuldade na comunicação e linguagem. Há diferentes níveis de autismo que podem ser divididos em graus. Leve, moderado e grave. A observação no comportamento das crianças é essencial para o diagnóstico precoce. A mãe do Lucas se atentou aos sinais. O Lucas fez um ano. Ele apresentou o movimento de andar na ponta dos pés e de fazer muitas estereotipias com as mãos, né? Ele andava balançando as mãozinhas. Quando eu chamava ele, ele não olhava, né? Eu chamava ele pelo nome, ele não olhava. E ele também não seguia comandos básicos. Beijo, tchau. Um ano depois, a mãe do Lucas comemora o desenvolvimento do filho. O Lucas é outra criança. Uma criança mais comunicativa, uma criança que compreende mais, que brinca com função. Então, assim, é uma criança mais calma, se socializa mais no meio do ambiente em que ele está. Então, ele é bem assim. Os resultados são ainda mais positivos quando a família está envolvida com os profissionais, acompanhando e vibrando para cada evolução. Quando uma família se junta com a gente, quando a família participa, quando ela engaja, quando ela está ali sendo ativa, a gente consegue observar melhoras extremamente significativas para aquela criança.